Amor Eu tive momentos felizes contigo na vida Eu sinto que meu coração não lhe esquecerá Alguém veio me dizer pra zombar de mim Que se eu fosse o último homem, você não queria Queria te dizer o mesmo, mas eu não consigo No dia que você morrer, eu também morreria Desculpe, querida A minha fraqueza Te vejo no rosto de toda mulher que eu olhar Desculpe, querida Falo com tristeza Eu quase te odeio e não posso deixar de te amar Alguém veio me dizer pra zombar de mim Que se eu fosse o último homem, você não queria Queria te dizer o mesmo, mas eu não consigo Desculpe, querida No dia que você morrer, eu também morreria Desculpe, querida Eu quase te odeio e não posso deixar de te amar Eu quase te odeio e não posso deixar de te amar Eu quase te odeio e não posso deixar de te amar